Um quarteto que com certeza animou muita gente na década de 80 e 90 era os... Trapalhões, galera! Composto por Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. E eles animavam muito a hora do almoço de todos os domingos. É, galera, sabe bem aquela hora do macarrão da mama, assim, ó, né? A gente assistia os trapalhões tomando uma Pepsi naquele copo dos trapalhões. Sim, porque tinha promoção. É, galera, aquilo assim era um gosto de infância, né? É, nostalgia pura. Tá, é isso aí, pessoal. Confere esse vídeo e puxa a vinheta. Fala, jovens! Como estão vocês? Bia e Dani na área. Com mais um vídeo supimpa pra vocês. E como começou a história desse quarteto fantástico, é o que a gente vai falar hoje. Ô, da poltrona, da poltrona e das almofadas também aí. Trapalhões também a informação. Pessoal, vamos começar pelo cabeça do quarteto, que era o Didi. Mocó, sorrisal, colesterol, assim como ele falava, né? Sim! E o nosso famoso Didi, que todos nós conhecemos, chama-se Renato Paragão. Ei, por favor, por favor, o senhor aí. O senhor sabe qual é o maior osso do homem? É a sogra? Ih, ele já foi bancário. Vocês já ouviam? É, pessoal, antes de começar a sua carreira, o Didi já foi até jogador de futebol. Nossa! Ele jogava lá no Ceará e falava que mandava bem. Ele era bom de bola. Era o Neymar da vida. E além de tudo, ele ainda era farmacêutico. É, pessoal, então ele era meio que o bombril, né? É. E ele tinha utilidades. E eles tinham vários dons. Mas, galera, o que o Renato Paragão mais gostava de fazer, com certeza, era a função de palhaço. É, o humor de trazer pra gente. A alegria aí, ó, estampada no sorriso das crianças daquela época. Muito bom. E ele começou a carreira dele na TV Fortaleza e logo depois veio pro Rio de Janeiro. É, pessoal, aí logo ele começou a trabalhar na TV Tupi. Lembra da antiga TV Tupi? Sim. E foi lá que ele conheceu o seu segundo trapalhão, isso aí, ó, que foi o Dedé Santana. Sim, que também era um artista circense. Oi, amigo. Oi, não. O senhor sabe onde fica o Rio Amazonas? Ah, não sei não, moça. Eu sou novo aqui no bairro, né? Pessoal, e os pais de Dedé trabalhavam no circo e foi lá no circo que o Dedé nasceu. Sim. E ele até gostava da área circense, só que não dava muito dinheiro. E assim ele começou a trabalhar em fábrica. E foi aí, pessoal, que o Dedé descobriu que, na verdade, o dom dele era de cara limpa, né? Mais natural. Sim. Fazer as palhaçadas que ele gostava de fazer e sabia fazer. É, e era muito mais engraçado do que com toda a maquiagem de palhaço. É, pessoal, e a sua carreira alavancou quando ele foi pra noite, né, no teatro fazer sucesso de revista. E lá começou a bombar a carreira do Dedé. Né? É, né? E foi em um desses shows da noite que ele conheceu o terceiro trapalhão. Cacildes! Ah, quem não se lembra, do Moçom. É, pessoal, o mais querido aí, ó, né? Ah, muito legal. Ô, senhor, o senhor sabe quem disse? Todo corpo mergulhado na água recebe um impulso vertical de baixo para cima, igual ao peso do líquido deslocado. Olha, companheiro, esse negócio de poesia eu não manjo nada. É, pessoal, e o Moçom era estudado, ele era formado em mecânica, né? Sim. E até datilógrafo. É, e ele também já foi da PM, da Polícia Militar. Na função de cabo, né? Isso mesmo. Mas o que ele gostava mesmo era, ó, um bom samba. É, pessoal, o Moçom era um sambista de primeira. Muito bom, vamos ver. Isso não é só mais caboeira. Meu Deus do céu. Se fizesse um compilado de todas as coisas erradas que ele pediu. Vai ter que colocar isso aí, que ficou bem ensaiadinho. E ele gostava tanto de samba que ele era líder do grupo originais do samba por mais de 20 anos. Antônio Carlos Bernardes Gomes. Esse era o nome de Moçom. E o quarto trabalhão que nós vamos falar, ele também era muito engraçado. Acho que era o mais engraçado de todos até. Com certeza. E além de tudo, ele era comerciante e galante errado. Você sabia disso? E a gente tá falando de quem? De quem? De quem? Zacarias, galera. O senhor sabia que nós temos três aparelhos? Ou seja, o aparelho digestivo, o respiratório e o circulatório. Qual desses aparelhos o senhor mais usa? É o aparelho sanitário. E Zacarias foi vendedor de bijuteria e até mesmo engraxate na sua carreira. Nossa, também tinha muitas funções. E depois de muitos trabalhos, ele foi pra Belo Horizonte pra estudar e se formar em teleator, locutor e radioator. Muitas coisas. E o bicho era formado aí na área da comunicação, né? E aí foi quando ele veio para o Rio de Janeiro e conheceu os Trapalhões. Formando aí esse quarteto fantástico aí, ó. Em 1976. É, o quarteto fantástico do humor. E foi bem nessa época que eles estrearam na Rede Globo. E o sucesso foi tão grande nesse quarteto aí, ó, que todo mundo gostava, que eles fizeram também, pessoal, diversos tipos de filme aí, ó, estourando o cinema. Ah, muito divertidas, né? Confere algum dos títulos aí de filme que marcou as gerações, né, Lia? É, vamos ver se você se lembra. Os Saltimbancos Trapalhões, de 1981. Os Fantasmas Trapalhões, de 1987. Os Heróis Trapalhões, de 1988. Os Trapalhões na Terra dos Monstros, de 1989. É, pessoal, e o sucesso foi tão grande que diversos artistas famosos aí participaram dos filmes dos Trapalhões, né? Tais como o Sérgio Malandro, o Gugu, o Faustão e até mesmo a nossa Rainha dos Baixinhos aí, a Xuxa, né? Isso mesmo, no filme A Xuxa e os Trapalhões, que estreou em 1989. É, pessoal, e os episódios mais engraçados aí dos Trapalhões, com certeza, foi de programa de auditório aí, que eles mandavam muito bem, tirando a, meu, risada geral da galera. Pesador, já sei! Foi o super-homem que fez isso, só pra acordar, gente! Ai, meu Deus, olha aí, tá quase na hora da gente levantar e a gente nem dormiu ainda! E o mais engraçado, o mais nostálgico, que eu tenho certeza que você que tá aí, ó, relembrando, vai lembrar, foi quando o Zacarias se vestia de mulher. E aí, pessoal, ele queria se casar e aí deu aquela resenha lá dos dois, que foi bacana pra caramba e tirou bastante riso da molecada. Sim, e a música é a mais engraçada. E a musiquinha fica na cabeça, galera, confere aí. Papai, eu quero me casar Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o economista Economista, você não casa bem Por quê, papai? O economista mexe muito na poupança E depois vai mexer na sua também Papai, eu quero me casar Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Neymato Grosso Com o Neymato Grosso, aí você casa bem Nem Mato Grosso vira homem, lobisomem Mas quando é homem não faz medo pra ninguém Mas nem tudo era festa, nem tudo era palhaçada e alegria Porque dizem que por trás das câmeras Renato Caragão não se dava muito bem com os outros três Amigo, o senhor sabe em quantas partes se divide o corpo humano? Em três partes? O senhor sabe quais são? Homem, mulher e criança É galera, ele era um pouco meio que arrogante E devido a esse grande problema, né Dessa treta entre eles Houve uma divisão do grupo É, acabaram se separando Onde o Didi, galera, fez um filme sozinho Que foi o Atrapalhão na Arca de Noé E depois disso também Dedé Moçun Zacarias fez um filme só eles Que se chamava Atrapalhando Suat É pessoal, mas infelizmente A vida nos trouxe aí um golpe fatal E infelizmente o mais triste aconteceu Que foi em 18 de março de 1990 E aos 56 anos de idade Que Mauro Facil Gonçalves O nosso querido Zacarias Veio a falecer É, infelizmente nos deixou Vítima de insuficiência respiratória É pessoal, e quatro anos após a morte de Zacarias Outro membro aí dos Trapalhões Muito famoso Partiu também, galera Sim, Antônio Carlos Bernardes Gomes Infelizmente nos deixou Um vulgo Mussum E foi dia 29 de julho de 1994 Que o Mussum nos deixou Vítima de um transplante que ele fez do coração Que passado alguns dias, pessoal Teve uma rejeição E aí ele não aguentou e veio a falecer É, infelizmente O homem que deu alegria a milhões de crianças Deixa o Brasil um pouco mais triste Foi enterrado no final da carga Em São Paulo O humorista Mussum dos Trapalhões Deixando o Brasil muito triste aí, ó Na parte do humor, né? Uma grande perda É, galera Mas infelizmente Os Trapalhões que nos trouxeram muita alegria E traz muita nostalgia Não existe mais Pessoal, mas ainda temos registrado Em nossas memórias aí, ó Justamente na hora do almoço, né? Os episódios que mais marcaram As nossas vidas aí E a alegria que eles traziam, né? É, e também ainda temos O Renato Aragão E o Dedé, né? Sim É, pessoal E o Dedé Ultimamente está fazendo Bastante comerciais aí Pela TV, né? Sim E o Didi Virou o Tik Tok E é isso aí, pessoal Esse vídeo se encerra aí Muita nostalgia A falar dos Trapalhões, né? Ah, muito bom, né? E merece o quê? Aquele like, Maru? Merece, pessoal Aquele like bem caprichado mesmo É E se você caiu de paraquedas Aqui no nosso canal Convida você a se inscrever no canal Porque aqui é nostalgia pura, né? É Ativa esse sininho aí É isso aí, pessoal Então, tamo junto É nóis e Fui Fui